Só tem um time, o Alpha, e ele tá trancado. É o meu, caralho! Tá trancado, como que você é que eu entre? Ele se trancou? Ele se trancou? Ele se trancou, ele se trancou, seu corpo. Aí, ó, você deixou ainda o viado entrar. Deixa o cara, foda-se, deixa aberto, vai, toma uma caneca seu. É, é gangame, viado, ele se vira. Opa, direct. Oi. Tem um cara aqui, né, na frente. Vou morrer. Uh, já tomei tiro na boca. Deita, 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 filho da puta. Caralho, dei tiro, queima a roupa no cara, dois tiros, mano, o cara não morreu, velho. Tá bom, a gente tá junto aqui. Ah, nem fudendo, mano, eu tô soltando o cara, porque ele não morre. O cara não morre, mano, o cara simplesmente não morre. Mandou o cara de sua frente, fiado. Eu vou fazer o quê? Vou dar arma na cara dele? Eu tô sem munição, seu burro. Sem munição, sem munição. Come no pau. Nós dois, cego, nem foi ele que me matou, foi o parceiro dele que tava atrás. Não, pior que foi mesmo, ele ficou pulando igual um fúmulo de mente. Ah, cara, vai tomar seu cú também. Vai tomar do seu caneco, eu também achei isso. Uma estratégia foda. Cadê? 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 Ah, se fudeu. Não, não quero mais não, eu quero quando eu tiver minha casa. Eu quero quando eu tiver minha casa. Eu quero quando eu tiver minha casa. É gostoso, né? Aham. Aham. Tá sacanagem, eu atirei nas costas dos cara. Eu gastei a mão em um centena, por causa do cara, ele não morreu. Essa arma aqui dos judeus é ruim pra caralho, velho. Ruim? Horrível. É judiado, é judiado, entendeu? Mano, pô, eu vou camperar aqui em algum lugar então, que eu mando. Olha isso, mano, eu levei um capa. Tem um cara lá na frente, ó. Eu nem tenho tempo de falar pra você, velho. Cadê o cara? Eu perdi ele. Eu não vi, eu vi. Nossa. Nossa. Aparece? Ah, mano, esse cara, mano. Toma. Toma, autore lixo. Uh, tomou nas costas. Vamos direita, vamos direita. Eu tô aqui com a perna aqui, foda-se. Pena automática, viado. Quando o cara estiver perto, você se mete bala, mano. Eu fiz isso. Acabou a munição e ele tava vivo. Mano, nem fudendo, mano. Nunca mais faz isso. Vamos tirar melhor, mesmo. Essa arma é horrível, velho. De ruim, velho. Vamos trocar ela. É horrível de ruim, velho. Caraca, eu sou todo tiro no si, velho. Toma, filha da puta. Toma, filha da puta. A gente tá aqui. Acho que é parceiro esse cara aqui. Eu sei, eu vou... Vamos juntos, vamos juntos. Tem cara lá na frente. Pera aí que você tá no caso aí. Eu vi todo mundo espaçando. Tá, vamos passar por trás, né? Pega os caras. Opa, opa. Lá em cima, eu vi. Você viu? Ah, isso desgraça, velho. Tem um cara na casa do lado aí, ó. Ah, e essa merda? Mano, tem dois caras na minha frente, mano. Já na realidade eu tô morrendo já. Mano, eu tô... Eu tô acionando a minha chave aqui, mano. Eu passei. Você passou de arma? Não. Eu passei, mano. Você tá comigo aqui. Tem um cara naquela casa ali. Lá na frente. Que casa é? É um AR. Depois que eu morro, o cara fala. Ah, eu vou falar. Não sei, você tá foda-se também. Vai tomar suco. Toma, toma, toma. Já leva dois já de uma vez. Vai? Toma. Toma. Levei dois, levei dois já. Já passei de arma. Aquela arma é muito ruim, mano. Vai tomar no cu. Eu... Nossa, mano. Quase que eu dou tiro no cês. Tá passando me dar rua, viado. Ah, eu vou fazer o quê? Aqui tem um quê mais? Rua, rua, rua e rua. Obrigado. Morre, morre. Morre, morre. Eu ia pegar o first. Caralho, morreu. Ah, eu tô com ponto 50, né, mano? Fazer o quê? Ah, nossa, eu tô meio na boca, velho. Um tiro. Mano, eu tô morrendo pra um tiro, velho. Eu te juro, cara. Um tiro, eu tô morrendo. Meu cara tá super frágil. Eu dou 20 tiros. Os caras tão vivos. Eles viram, dá 3 e aí tá bom. O meu cara tá super frágil. Como é que faz pra comprar colete? O meu cara tá super frágil. Morreu? Quem? O cara, nossa, ele tá muito ali na... Ah, velho, aí eu pego e tomo de outro, mano. Porra. Ele tava muito na minha mira. Agora eu morro pra ele, filho da puta. Como eu mudei esse jogo? Esse jogo é muito de viado, mano. Ó, o cara aqui, o cara aqui. Ele vai... Ah, aparece. O cara monguei. Filho da puta. Nossa, pronto. Tem nem sniper já. Ai, tô me no cu. Morre, cara. É aí, ó. Morre, eu tô no mitralhador. Nossa, o CM4 aqui é horrível. Eu matei 7 pessoas? Não, eu matei ninguém. Ai, tá bom. Se eu matei 7 pessoas, eu matei ninguém. Essa arma. Já tirei todo mundo. Se tivesse ferido, ele estaria com todos os... Paneu automático, graças. Paneu automático, começa a seguir os caras. Não atiram quando estiver perto, tá ligado? Ai, filho da puta, não? Desmirou, mano, essa merda. Nunca mais faça isso, o jogo lixo. Deixa eu dar três ou sim. Morrei eu, filho da puta. Mano, essa arma é muito ruim, mano. É isso que eu te falei, mano. Começa a pegar os caras por costas. Se você viu o cara, não atira não. Sai correndo, mano. E se ele não te viu, você sai correndo. Morri. Não vi, não vi. Ah, que desgrama, mano. Nossa, visão túnel é muito ruim, mano. Como é que faz pra atirar essa porra? Vou morrer. Nossa, o cara quase me deu uma snipada, cara. Agora sim, metralhador adorou, né? Não, se não morrer agora, vai te matar o seu... Pronto, morreu. Mano, eu tive que... Eu gastei outro mesmo atenção no cara. Matei ele, finalmente matei. Matou um, viado. Aí, agora só mais um, agora. Só não mata um aliado, né? Tô nem fudendo, tô nem fudendo. Nossa, vai vindicando, mano. Troquei, caralho. Oi? Troquei também, mano. Volta aqui. Entrei no meio da plata, mano. O cara não me viu, mano. Como é que o cara me viu, mano? Nossa, fudez. A gente nem... Olha lá, olha lá, olha lá. Vem, mira, mira, mira. Nossa, era aliado. Ainda bem que eu não matei. Nossa, finalmente, cara. Eu quero saber, gente. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre, morre. Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Me pediu que eu... Ele é da puta, morri de faca. Ah, tinha acabado a munição, mano. Mano, eu tô com ponto 50 com a carteira. Não, mano, acabou a munição, cara. Troquei de arma na hora que tinha, tipo, 5 na minha vira. Pera aí. E aí, eu não tinha que fazer esses fones, tá? Nossa, tem cara que tá no 10, velho. Porra. Eu não tinha que fazer esses fones. Olha o que você sabe. Eu vou ficar feliz. Ai, valeu, morninho. Te amo. Ai, eu tô mal com a garra. Joga fortnite, você não tem missão pra fazer? Corre caralho, mano, eu tô dando tiro de ponto 50, o cara não morre. Eu também fiz isso. Tá na frente, tem um monte, não matei um já. Vou avançar. Uh, peguei. 3 slipper agora. Não, filho da puta. Isso. Nossa, sou o cara na minha frente, mano. Vou morrer pra ele. Troquei também. Eu sabia que eu ia morrer pra ele. Tem um cara aí, ó. Onde você tá? Tinha outro. Tiro. Ó, acertei um tiro na bigsa dele. Ele tá vivo. Oi. Oi, cara. Vamos. Vamos. Uh, tô indo a subir, tô indo a subir. Ah, mano. Nossa. Oi, Luca. Desce lá embaixo. Desce lá embaixo. Lá embaixo. Desce. 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 Desce mais. Sobe a tela, então. Sobe a tela. Ferta em cima. Ferta lá. Aí. Não, né? Suba. Vai, cara. Tô tentando matar um cara de subir de longe. Pelo menos, cala a boca. Pega a tela. Aumenta a tela. Grandona. Deixa grandona. Aí desce lá embaixo agora. Tá vendo isso aí? É. Matei. Nossa, eu tô falando, caralho. Faz meia hora. Filho da puta. Não me atrapalha. Nossa. Puta que me pariu, mano. Subi é a pior arma que tem aqui, mano. Troquei. Headshot. Matou o viado. Nossa, eu tô com a vida muito fugida. Eu tô no túnel. Eu tô no túnel. Eu tô no túnel. Que susto, cara. É. Filho da puta. É aliado. Eu tô no túnel. Ah, filha da puta. Nossa, eu ia matar o cara de doze, mano. Outro amigo dele ajudou ele. Aí, matei de doze. Nossa, doze é prime que tem aqui, mano. Não pega doze, velho. Nossa, tem cara no treze, velho. Que maluco. Uh, matei. Tube, metralhadora. Pequena. Nossa, eu me fudei, mano. Mentira, que malrupa no cara. O cara não morreu, viado. Rupa. É aquela montanha. Ele tem um monte de gente, cara. Eu sei, mano. Toma. Toma. Ah, mano. Vai pra puta que pariu. Eu não tiro, cara. Morreu? Vem, vem, vem. Deixa eu te matar, por favor. Uh, matei. Eu matei ele direito. Eu matei ele de dois. É que uma roupa, cara. Funcionou, por favor. Uma vez na vida, funcionou. Rila, 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 rila. Rila que o cara tá na minha frente. O cara tá na minha frente. O cara tá na minha frente. Troca de arma, por favor. Troca de arma. Isso, isso. Ufa. Qual o cara aqui? Morri, morri. Me ajuda, me ajuda, arma. Me ajuda, arma. Fala que eu matei. Não matei. Pudeu, velho. Pudeu. Rila, 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 por favor. Nossa, mano. Tem um cara que tá no quinze já, mano. Não dá, não. Vai dar pra alcançar esse cara, não. Esse cara tá muito avançado. e aí a direita já tá no cinco já. Vá. Só mais dez direita. Só mais vinte caro pra cima matar. Vai, filho da puta. Pula essa merda. Ah, mano. Meu cara é do sedentário. Fodeu. Que injustiça. Morre, seu porno, lixo Olha, eu vou morrer, eu vou morrer por um cara Eu tô com uma pistolinha, praticamente, mano Essa arma é muito ruim, mano Não pega essa M1 Carabine, mano É a pior arma que tem, velho Nossa, mano, vai lá no sul Mira Nossa, acertei um aliado, tava lá na frente Vamos tretar, vamos tretar Cadê você, mano? Peraí, descarregado, porque eu sou um ser humano, né? Mor, eu vou matar o Cid Ah, mano, o cara me matou na granada, olha lá Team kill, mano, filho da puta Porra, viado Morreu, e eu também morri Filho da puta Nossa, vai tomar no cu Mano, eu tô com a espingarda do tiro de guerra, velho Direito? Eu tô... Mano, foda-se Estratégia É, foda-se É essa a estratégia Ah, mano, não tem mais como eu Colocar o filho da puta Ainda mais que a arma mais pudre do mundo Mano, eu juro pra você Essa arma é tão igual ao do tiro de guerra Essa arma é tão igual ao do tiro de guerra Eu peguei um cara de frente E 20 tiros nele pra estar vivo Mano, eu morri pro cara que tava aqui, mano Tinha um cara aqui, cara Nossa, o cara morreu muito na granada agora Acerta, mano Pelo amor de Jesus Cristo Caralho, eu tenho vida também, juro Nossa, é cinco balas só essa merda Não basta ser ruim, é horrível Mano, eu tô cravado nessa arma, já era Mano, é pior que essa arma que a gente tava jogando Nossa, troquei finalmente essa porra Agora eu tô com a metalhadora Mano, eu tomei no cu Tomei no cuzinho, velho Acabou? Ganhamos Ganhamos Ah, mas eu queria ganhar, né, mano Que legal Ai, ganhamos Foi uma porcaria Eu dei, não quero A gente já sabe que o Israel nunca Mano, eu tô jogando muito pra caramba Tem nove ainda Nossa, você tem nove pessoas Odia essas armas, não quero vai pegar no cais Não, judeu é uma bosta, velho A gente é uma bosta O ramas é muito melhor, velho Indecessível é meu pau A gente ganhou uma batalha Tava 20x13, ganhamos Eu não sou trouxa Indefinido, indefinido aqui Eu matei 23, velho 22, eu dou 22 Pô, mas aquela arma lá Nossa, mano Aquela gaio lá é muito ruim, mano Vai pra puta que pariu O que, maninho? Mentira Veículo arco Coloca Coloca sensibilidade demais, velho No talo Eu acho que tem porque tá Bom dia Pô, bom dia Fator